Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bukaholic. Eu tô sempre indicando literatura produzida por gente preta aqui no meu canal, isso é óbvio, é uma coisa intrínseca do Um Bukaholic Mas eu acho que a gente ainda não tem meio que um guia aqui no meu canal, sabe? A gente não tem um vídeo que tipo assim, você olha e você pega várias recomendações que muito provavelmente vão funcionar com você Então eu acho que hoje eu vou conseguir fazer isso, inclusive esse vídeo é um convite, eu espero que você, se você tem canal no YouTube Você também faça ou caso você queira responder aqui embaixo nos comentários, fica livre e fica à vontade Hoje eu vou indicar um autor pra cada gênero literário Antes que esse vídeo comece, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like porque isso é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal É sério cara, vocês não tem noção do quanto isso me ajuda, se você gostar do meu conteúdo, gostar do meu canal, enfim Não esquece de se inscrever aqui embaixo, fechou? Eu quero muito chegar aos 15 mil inscritos até o final do ano, então por favor me ajuda a bater essa meta E claro, se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá, esse aqui é o meu perfil, olha só que massa Eu tô sempre por lá dando dicas de livro, série, música, filme, enfim, coisas produzidas por pessoas pretas Então se você quiser boas recomendações, não deixe de me seguir por lá, fechou? É bem importante Vai lembrar que você tá em diversos livros aqui nesse vídeo e caso você se interesse por algum deles e queira comprar aqui embaixo na descrição Você vai encontrar o link pra compra deles na Amazon E comprando através desse link você ajuda aqui o meu canal e não paga nada mais por isso É um jeito muito bacana de você patrocinar o meu conteúdo sem tirar nada mais do seu bolso, fechou? Vai lembrar também que agora a gente tem um clube do livro aqui no Bookaholic, então se você quiser fazer parte do clube dos inscríveis Clica aqui embaixo e seja membro e vem fazer parte também dessa família que discute literatura e joga mangas até de madrugada Se você quiser mais informações e coisas do tipo, eu vou deixar um vídeo bem legal aqui nos cards, fechou? Dá uma olhada lá Bom, essa pode ser uma tag, alguma coisa, não sei Eu não vi ninguém fazendo algo parecido, então eu acho que eu tô meio que criando, tô meio que inventando Mas caso vocês conheçam alguém que já tenha feito alguma coisa parecida, me diga aqui embaixo nos comentários Eu procurei e não achei, que eu vou dar os créditos na descrição desse vídeo Eu não peguei aqui todos os gêneros existentes no mundo, eu peguei só 5 Se vocês quiserem eu posso fazer uma outra parte desse vídeo, uma parte 2 com outros 5 gêneros Se o gênero que você mais lê eu não indiquei aqui, você pode me contar aqui embaixo também na descrição qual é Que caso eu faça essa parte 2, quem sabe eu não escolha o seu gênero favorito pra poder indicar aqui também Mas vamos lá, o primeiro deles é Distopia, eu sei que muita gente gosta O livro que eu vou indicar ele cresceu bastante aqui no Booktube recentemente por conta da indicação da Pão Gonçalves Deusa maravilhosa, musa do universo E eu vou indicar então um livro que eu ainda não li, mas eu quero pra caramba, quero muito ler, não pude ler com um pando Que é o Segredo das Larvas O Stefano é um cara incrível que toca projetos sensacionais pra frente Inclusive, amanhã às 6, sai o vídeo aqui no canal Presta atenção, fica ligado 6 horas da noite, amanhã aqui no Bookaholic Enfim, o Stefano é um cara incrível, ele tem projetos incríveis, ideias incríveis E eu tenho muito prazer, fico muito feliz de poder trabalhar e conversar com ele Ele é realmente genial Ele já fez diversos projetos com financiamento coletivo, né, lá no Catarse Fez o Clube da Caixa Preta Fez também aquele projeto sobre masculinidade de homens negros Eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito das ideias dele Sem contar que ele é um cara muito incrível, meu conterrâneo também é daqui da Baixada Fluminense E eu fico muito feliz de ver os voos que ele tem alçado Fico realmente muito, muito, muito feliz Ele não é autor de Primeira Viagem, esse não é o primeiro livro dele, mas é o mais conhecido, tá? Tendo Kingdom Unlimited, então... é nóis O próximo gênero é o meu gênero favorito, que é a fantasia Eu decidi fugir um pouco do óbvio do meu canal Decidi pegar uma história que eu ainda não tinha comentado por aqui Esse não é um livro de fato, ele é um conto, uma novela, não sei Ele é realmente bem curto, que é o Abracadabra do Alain de Sá Eu li esse conto enquanto eu tava numa das lives da Karine lá na época da Spring Read E gente, que conto incrível, é sério A escrita dele é muito gostosa, eu gosto muito do protagonista Eu gosto muito das várias camadas desse conto, sabe? Ele vai mexer com o bizarro, com o gore, sabe? Que é aquela coisa meio que você olha e faz... Que é meio nojento mesmo, sabe? Pra fazer diversas críticas à nossa sociedade, à comunidade como um todo E eu acho que se você gosta de uma fantasia bem diferentona Uma coisa bem esquisita e psicodélica e bem avoada Eu acho que você vai gostar desse conto Eu li ele pelo Kingdom Unlimited, então você também consegue pegar ele por lá, fechou? Próximo gênero que eu separei aqui é um livro bem óbvio Mas eu falo pouco dele aqui no canal, não sei porquê Várias pessoas que gostam dele sempre reparam ele na minha coleção Apesar dele tá faltando aqui agora Acho que vocês sempre mencionam ele aqui nos comentários Eu separei então um romance histórico pra indicar pra vocês Que é uma das minhas coisas favoritas nesse mundo É também um dos livros mais cruéis que eu já li na minha vida Caso você não saiba romance histórico é quando você pega um livro, né? Quando o autor decide pegar um período histórico, uma coisa real E decide contar uma história, criar uma ficção ali em cima E é isso que Ana Maria Gonçalves faz aqui em um defeito de cor Eu gosto muito desse livro, esse é o livro favorito de muita gente incrível Tipo a Maria do Impressões de Maria, ela é a rainha do mundinho em um defeito de cor Quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu fiz um diário de leitura Mas eu só falei sobre o primeiro capítulo Eu vou deixar aqui na descrição pra você poder dar uma olhada Eu não continuei o diário de leitura Mas caras, esse livro ele é muito intenso, ele é muito dolorido E o que te deixa mais triste é você saber que isso aqui é muito mais leve do que realmente acontecia Apesar de já ser um livro extremamente brutal Aqui a gente vai acompanhar então a história da Kinde A gente vai conhecer ela desde criança lá na África Até o momento em que ela é contrabandeada aqui pro Brasil como escrava Você vai acompanhar todo o processo Desde a captura dela, a venda dela, a entrada, o transporte no navio negreiro A chegada dela aqui, ela como escrava Gente, esse livro é muito triste, é muito sombrio Mas eu acho que é um livro necessário É um livro que te sacode ao extremo, que te acorda pra vida, sabe? É um livro que é impactante pra você se você é uma pessoa preta ou se você é uma pessoa branca, sabe? Ou enfim, de qualquer outra etnia que fuja ali do branco e negro Fica aí a recomendação Agora eu vou indicar um romance romântico mesmo, sabe? Uma historinha de amor, duas pessoas e tudo mais Só que do jeito que sou, eu vou indicar o autor preto E a gente sabe que preto escreve muita desgraceira Porque a gente vive muita desgraceira E eu vou indicar então se a Rua Bill falasse do James Baldwin Esse é um dos meus autores favoritos Eu tô sempre indicando ele aqui no canal Mas eu costumo falar bastante sobre O Quarto de Giovanni Que é um romance LGBT dele Pra quem não sabe, o Baldwin era um autor gay e negro, né? Na década de 50 nos Estados Unidos Mas aqui a gente vai ter a história de um romance de um casal hétero E é muito, muito, muito interessante acompanhar essa história Aqui vai falar sobre o encarceramento injusto de pessoas negras Aqui você vai ter o Fone, se não me engano o nome do rapaz Que foi preso e acusado de estuprar uma mulher Sendo que na real ele não fez A gente sabe que isso é uma coisa bastante presente quando a gente fala de negritude, né? Pessoas pretas apanham, enfim, são mortas Dadas como bandido Sendo que não foram diversas e diversas vezes Isso provavelmente deve estar acontecendo agora em algum lugar do mundo Mas enfim, eu gosto muito desse livro Ele traz essa discussão de uma forma muito consciente De uma forma muito madura E ainda trazendo muito daquilo que eu chamei Entre muitas aspas na minha resenha de O Quarto de Giovanni Que é o universo masculino, sabe? Eu me identifiquei bastante com esses aspectos aqui Enquanto um homem cis E por último, caras, mas não meus importantes Eu vou indicar uma leitura que foi bem mais recente Eu terminei de fazer no mês passado Foi a nossa leitura coletiva do Clubinho de Setembro Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card E é o Kinders, da Octavia Butler Não vou falar muito sobre esse livro aqui Porque eu fiz um vídeo só sobre ele Então caso você queira saber sobre o que fala e coisas do tipo Dá uma olhada no vídeo que eu linkei aqui em cima, tá? É um livro muito, muito, muito bom Vai falar sobre viagem no tempo E escravidão Então era isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Me conta aqui embaixo nos comentários Se vocês já leram alguns desses livros E recomendem aqui também um autor preto Pra um gênero específico Quero muito agradecer aos membros do Clube dos Inscríveis Muito obrigado por apoiarem financeiramente o meu trabalho E fazer com que o Uncorrolic seja uma possibilidade Com que tudo isso aqui seja real Muito obrigado, do fundo do meu coração Vocês são inscríveis Deve ficar em vez O link pra compra de cada um deles está aqui embaixo Na descrição E vale lembrar, cara Que se você compra através desse link que está aqui embaixo Você ajuda o meu canal E não paga nada mais por isso É um jeito muito bacana de você patrocinar o meu conteúdo Sem tirar nada a mais do seu bolso Me segue nas minhas redes sociais também É tudo arroba Uncorrolic O link pra todas elas estão aqui embaixo Eu uso muito o Twitter e o Instagram Então se você quiser conversar comigo É por lá que você me encontra E com muito mais certeza no Twitter também Vale lembrar E não esquece, é claro De acessar o meu blog Que é www.uncorrolic.com Fechou? Então é isso, pessoal Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até o próximo e Tchau, tchau 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 Tchau, tchau